Música Olha a apreciação que faz do primeiro grande show do Keke Kedaf Olha, top, top, maravilhoso, sala cheia, sala maravilhosa Eu amo o CCB para dar shows, porque é uma sala linda Acústica Acústica, e aí depois um show com banda Quem sabe faz ao vivo Obrigado O ano de 2014 foi sem sembra dúvidas Um ano de arrecadação de prêmios Foi o grande papão dos prêmios Qual é o balanço que faz? Positivo, porque a população é que determina Só para ver a massa Não houve espaço Muita gente na sala Todo mundo vibrou, todo mundo gosta Acredito que isso me aumentou a responsabilidade Tenho que continuar a trabalhar E é fruto daquilo que eu já tenho feito há bastante tempo Não sei se admito Que me ofenda desse jeito Por algo que eu não fiz Mas a todos vocês dizem Eu sou mulher e da sempre E não tenho futuro E nada vai me dar certo Porque ato com ele no escuro E os aplausos Escuta aí Quanto aos convidados Selecionados para o seu espetáculo O que é que sugeriu Ou a organização? Eu sugeri Ari, Yola Semedo E os Tunesas Por quê? Porque são os primeiros que aceitaram E são os primeiros que eu planifiquei Na primeira linha Dodo Miranda É também outra surpresa Que eu preferi Achei conveniente Para abençoarmos o show Porque sem Deus Não se consegue avançar Um beijinho, Kiaco Tudo de bom Que Deus te abençoe E que continue a te dar A te dar mais bênção Bênção, 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 bênção Tu mereces Ele está na luta há muitos anos Eu que eu digo Todo mundo tem o seu momento Esse é o momento do Kiaco Entenda que brilhe E que continue a trabalhar Para o desenvolvimento da nossa cultura Ele tem tudo para dar certo Bênção, 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 bênção Bênção, bênção Qual é a mensagem que deixa para as pessoas Que vieram aqui Essa moldura humana? Que continuem a amar o trabalho do Kiaco E que continuem a gostar Eu vou continuar a fazer bom trabalho E espero que amem o trabalho do Kiaco E eu estarei sempre junto com eles Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Amos juntos Muito obrigado Emboção, bênção Emboção, bênção Vai e que de boa são O outro patrão Emboção, bênção Emboção, bênção Vai e que de boa são O outro patrão Obrigado 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 Obrigado.